Fala Nação Logística, sejam bem-vindos ao Giro da Notícia, onde o nosso intuito é te manter informado de forma rápida. O país pode parar novamente caso o preço do diesel não abaixe, afirma o líder de caminhoneiros Wallace Landin. O líder dos caminhoneiros autônomos Wallace Landin, conhecido popularmente como Chorão, que foi um dos líderes da greve de caminhoneiros de 2018 e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, divulgou um vídeo nesta última quarta-feira criticando o aumento do preço do diesel e disse que o presidente Jair Bolsonaro precisa chamar a responsabilidade e que caso o preço do combustível não baixe, o país poderá parar novamente. Fique agora com parte do vídeo. Vai cair o presidente da Petrobras, mas o que nós queremos saber, presidente, é se realmente vai cair o preço dos combustíveis. A categoria já não aguenta mais, a população não aguenta mais. Presidente, precisamos que o senhor chame a responsabilidade, chame o conselho da Petrobras e faça alguma coisa que realmente vai trazer benefício para a categoria que vai automaticamente beneficiar a sociedade. Estou aqui em Brasília, estou de olho no senhor e se não vir a redução, você pode ter certeza que esse país vai parar novamente. Comente agora mesmo o que você achou dessa afirmação. Também se inscreva agora mesmo no canal para se manter informado sobre as principais notícias do dia. Curta e compartilhe esse vídeo. Eu te vejo no próximo Giro da Notícia. Giro da Notícia.